Querida, nós nos enganamos com os nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir os juramentos No gesto apressado você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Vê que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto você sente medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a amar Separados pro resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo O que me aconteceu Se ele estiver por perto você sente medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a amar Separados pro resto da vida Valeu! Amor, estou mais longe do… Amor, não deixe o céu… Amor, não sigam…